Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Murilo Genetti aqui falando, começando mais um vídeo e eu estou no norte de Los Angeles, mais especificamente indo para uma cidade de Rancho, não sei o que, não lembro o nome aqui agora, mas eu estou indo nada mais nada menos que numa empresa chamada Castline, Castline e vocês já vão entender tudo o que aconteceu, eu vou explicar para vocês, se você gosta desse tipo de material, o que é o tipo de material desse canal? Hot Wheels, Matchbox, Unilite, NM2 Machines, Salon Daicast, carros em miniaturas mais especifico na escala 1x64, aqui é o canal certo para você se inscrever, vídeo dois dias por dia, as duas da tarde e as oito da noite, tudo sobre esse tema, e aí você vira para mim e fala assim, meu, dois vídeos por dia sobre esse tema, tem material? Muito! Então, gosta desses vídeos, senta no botão de curtir para fortalecer nós aí, não deixa de se inscrever, cerca de 30% de vocês que assistem e não são inscritos, não está nada para se inscrever aí galera, ajuda nós aí, bora lá, eu vou contar para vocês depois da vinheta o que está acontecendo. Bom, Castline é nada mais nada menos que a dona da marca M2 Machines, já fomos lá no passado, tem vídeo aqui no canal, vamos deixar aqui o link para vocês assistirem após esse vídeo, e eles mudaram de escritório, de localização, eu já fui nessa nova localização, ficou animal, ficou animal, só que eles não tinham deixado eu gravar, porque era um escritório novo, eles iam colocar numa revista, etc e tal, então eles não tinham deixado eu gravar e tal. Eu não sei se eles vão deixar eu gravar nesta vez, eu vou tentar, mas se eu não gravar lá dentro, eu ao menos quando eu sair de lá, eu dou um feedback para vocês. O que eu estou indo fazer lá galera? Eu estou indo falar sobre o salão da iCast, o que é o salão da iCast? É a sua convenção de carros e miniaturas, na escala 1 para o 64, aliás, em todas as escalas, é mais focado assim, não no 64, mas na primeira edição, que foi em 2019, lá no Hotel Transamérica, também tem vídeo top aqui no canal, vídeozinho de 7 minutos top, vamos deixar o link aqui para você assistir, é a convenção de carros e miniaturas no Brasil, Brasil, a próxima edição vai acontecer de 18 a 20 de março de 2022, eu estarei lá, não só eu, como várias pessoas do ramo, vai ser bem legal, não posso dar spoilers aqui agora, mas o que eu posso falar é que teremos miniaturas M2 exclusivas para o salão da iCast, as miniaturas já estão até prontas, eu acredito que nessa minha reunião com eles aqui hoje, eu já vou até ver os prototypes, que são os protótipos, as miniaturas, eu acho que essa semana, ou semana que vem já vem, já vai ser despachada da China para os Estados Unidos, e cara, vai ser animal, então eu espero que eles deixem eu gravar lá dentro, eu não posso forçar barra, eu estou indo para uma reunião totalmente profissional, mas uniformizado de munais, e é isso, bora lá, bora lá, vamos lá, e obrigado a todos que acompanham aí, vou tentar mostrar tudo o que eu posso para vocês. Pessoal, estou aqui do lado de fora, esse prédio aqui, é o prédio da M2, infelizmente, eles não autorizaram a filmagem lá dentro, por uma boa razão, por quê? Porque eles vão ter um open house aqui deles, em breve, então eles querem eles serem o primeiro a mostrar para vocês, e vão ter convidados, e aí sim a gente vai poder fazer um vídeo, porém, eu tenho uma surpresa aqui para vocês, olha quem está comigo aqui, quem é esse cara aqui? Sean Taylor, esse aqui é a cara da M2, e o mais legal, que ele quer me mostrar alguma coisa, Sean, eu vou virar a câmera e depois você quer mostrar algo, certo? Claro, um segundo. Ei, pessoal, bom ver vocês, obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos por seu apoio de nossos produtos de M2 e tudo isso, nós temos algumas coisas muito legal para vocês, então esse é o meu novo driver da M2, eu comprei em março, deixe-me, 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 como você fala, eu vou traduzir, porque senão vai ser... Então ele está falando aqui, oi para todo mundo, né, que obrigado por gostarem dos produtos da M2, que tem muita coisa boa vindo, e que ele recentemente... Então você recentemente comprou esse Dodge? Sim, foi um 2021, um Charger RT, 2021, 2021, 2021, ele comprou um carro depois de vários anos, Então, qual foi o anterior, antes disso? Antes disso, eu perguntei para ele qual que era o seu carro antes disso, Eu tinha um Chevy truck, 95 Chevy truck, era uma picape da Chevy, da Chevrolet, 1995, E agora você tem um 2021, agora você tem um 2021, Então, você pode nos mostrar um carro ao redor? Sim, é praticamente um carro de Rt agora, agora, Ele está falando que é um carro de estoque da Dodge, modelo Rt, Então, ele colocou... Então, ele colocou as faixas Hemi, né, ele estava preocupado que está sujo, mas... Então, você estava preocupado que estava sujo, mas... Ele falou assim, está sujo, porque finalmente choveu aqui na Califórnia, Não está só no fogo, né, porque aqui chega a pegar fogo nas coisas, porque é tanto calor, Então, você colocou na faixa aqui? Eu fiz, eu só comprei, eu tive a instalação, Então, essa faixa aqui... Então, essa parte aqui na original, você colocou e colocou isso? Pois não, isso é um filmezinho... O que é o motorzinho? É o 5.7 Hemi 5.7 litros Você pode abrir o carro? Claro Ó, o cara vai mostrar o carro dele Eu vou pedir para mostrar dentro, gente, que é meio pessoal, assim, Às vezes o cara estava nem esperando Olha lá, ó, o motorzão, V8, 5.7 Uau Eu perguntei para ele, faz um bom barulho? Ele falou, ah, faz Olha lá, no controle Então, você turnar o clave, certo? Olha, ligado aqui mesmo, ó Talvez o carro tem que abrir o carro Oh, sim Talvez, ah, tem que fechar o carro Olha, legal, hein? Sim, isso é um monte, mas não todas as marcas estão fechadas Ah, ok Só um pouco Olha aqui, ó Ele está falando que não foi ele que fez Então, você realmente acha Espera aí, deixa eu ver Você realmente acha que eu vou pensar que não foi você? Olha aqui, olha aqui Não foi ele, eu sou um bom garoto Olha que louco, cara Olha que louco, a caranga de Sean Taylor aqui, cara Na frente do prédio da M2 Sean Muito obrigado por nos mostrar Obrigado, galera E espero ver você no próximo ano com nós Você tem uma boa corrida E continue fazendo donuts Esse é o segredo Obrigado, galera Agradeço Então, pessoal Pô, como não gostar de um vídeo desse, né Finalizando com o Sean Taylor Diretamente aqui da M2 Mostrando que ele fez os donuts aqui E muita coisa, cara Muita coisa Eu não posso falar Muita coisa que eu vi aqui Eu não posso falar, infelizmente Oh, Sean Uma outra coisa Oh, sim Least, mas não last Eu quero dizer, last, mas não last Foi uma reunião muito boa hoje Foi uma reunião muito boa, né Então, por favor, não fale para eles o que está vindo Porque é surpresa Mas o que você acha? Você acha que eles vão gostar? Oh, sim Oh, sim Definitivamente Você vai gostar Então, olha Definitivamente Vocês vão gostar do que está vindo A gente tem produtos exclusivos do Soundy Cash ano que vem Se você não sabe o que é o Soundy Cash A gente fala aqui toda hora Se você não sabe o que é o Soundy Cash Se você não sabe o que é o MG Minis Vai ter um produto exclusivo do MG Minis E se o Sean gostar Eu acho que vocês vão gostar Certo? Eu espero que você Obrigado de novo Eu acho que você não sabe o que é o Soundy Cash